Música Esta é a sua TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. A sua TV, sempre e cada vez mais comunitária. Novamente estamos aqui hoje, eu, Olga Mélia, o nosso presidente da TV comunitária, Francisco Soriano. E aqui do outro lado, o nosso diretor artístico, nosso querido, Maurício Marques. Maurício Marques. Uma salva de palmas para nós. Agora vamos apresentar também os músicos aqui. Ali na bateria, José Carlos. Uma salva de palmas para o Carlinhos. Carlinhos não, Carlão, José Carlos. No violão, nosso querido, Doni Paraná. No acordeiro, nosso queridíssimo, Moraes. E na torre também da TV comunitária. No tamborim, Montezuma. E ali, na gravação do programa, nosso Evandro. Evandro. Querido, sempre com a mesma alegria, com a mesma disposição, estamos aqui para mais este bate-papo semanal. O programa que é seu, que é nosso e que é da sua família e é de toda a população carioca. Nós ficamos muito contentes, porque continuamente aparece uma outra pessoa que nos reconhece na rua e vem dar parabéns pelo programa. Eu acho que a vovó é conhecida principalmente porque aparece aqui no programa. Então, a vovó Olga, muito feliz, muito contente. Maurício Marques, aqui na direção artística. Nosso presidente historiano. Podemos começar? Podemos. Então, vamos. O programa nosso, normalmente, é exibido todo sábado, das 11 às 12 horas. Esse é o horário tradicional. Todo sábado, das 11 às 12 horas. Mas, durante a semana, também o programa é passado. Porque é um programa que faz sucesso. A reprise é segunda-feira, opa, reprise, segunda-feira, às 22 horas, 10 horas da noite. Então, quando você estiver lá deitadinho, assim, pensando que vai passar uma noite tranquila, sonhando, namorando, liga no canal 6 que muda tudo. Você vai dormir sambando, sambando conosco, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir com muita alegria, com muita disposição, nosso bate-papo semanal. Então, vamos chamar, para começar, o Marcos Moran. Uma salva de palmas. Marcos Moran. Ah, a saudade eu tenho da Bahia. Ah, 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 eu escutava o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar o coração aflito. A gente faz o que o coração dita. Mas eu te mudei cheio de maldade e ilusão. Ah, ah, ah. Seus cuidados quando eu não sofri Ah, ah, essa saudade dentro do meu peito no peito Ah, se ter saudade, ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém que eu possa ver e conversar Conhecer no meu lugar E veja como só se for bem feliz Eu não queria desabafar Quer dizer com todo mundo porque ninguém diz tudo Veja que sinto vazão E veja como só com o pobre coração Alguém que acredita Na glória do dinheiro para ser feliz, mas lá Ah, 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 e veja como só se for bem feliz Ah, se eu escutar o que uma mãe dizia Quem não vai deixar a sua mãe frita A gente faz o que o coração diz Mas a gente mora cheio de maldade no canto Ah, 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 ah Seus cuidados quando eu não sofri a sua mãe Ah, ah, essa saudade dentro do meu peito Ah, 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 ah Se ter saudade, ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém que eu possa ver e conversar Veja que sinto vazão E veja como só com o pobre coração Dizendo a todo mundo porque ninguém diz Veja que situação E veja como só com o pobre coração Pobre ninguém acredita Na glória do dinheiro para ser feliz Na glória do dinheiro para ser feliz Na glória do dinheiro para ser feliz Saudade da Bahia, né? Na glória do dinheiro Foi da saudade, né? Foi a coisa forte Do lado de lá Do lado de cá E pela ladeira da preguiça Com essa maneira da preguiça Com essa não Bahia Se do meu coração a sua moradia Lindo, Márcio de Guarão Você tá cansando de fazer bem o melhor Já é demais o meu prazer Quero voltar Aquela vida de hoje Quero de novo cantar E mais tristeza Tristeza Por favor, vai embora Vem a alma que soa E sabendo que eu fico Canta macia Fez do meu coração a sua moradia Bora aí Já é demais o meu prazer Quero voltar Aquela lenda de alegria Eu quero de novo cantar Fez do meu coração a sua moradia Não é demais o meu coração a sua moradia Quero voltar Aquela lenda de alegria Quero de novo cantar Lá lé 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 l Quero que eu vou cantar mais triste Triste madrugada, vou pra caramba É que eu venho e venho e vou lá Não fiz serenata, não fiz serenata pra ela E nem cantei uma triste canção Triste madrugada, vou pra caramba É que eu perdi meu violão, e eu perdi meu violão E não fiz serenata pra ela E nem cantei uma linda canção Uma canção, quando a gente ama no pé E sai do coração dizendo assim Abre a janela, abre a janela Tem um sorriso e mande um papo para mim Abre a janela, abre a janela Tem um sorriso e mande um papo para mim Cantando assim Vai embora a tristeza Abre a janela, abre a janela Eu quero de novo cantar Abre a janela, abre a janela Ai-ai-ai, ai-ai Quero de mundo, quero de mundo, quero de novo cantar Salve, salve Muito obrigado A tristeza foi embora porque Marcos Moran chegou aqui Tristeza horrível, né? Sim, tristeza. Poeta, deixa eu dizer, tristeza só existe quando a gente fica triste. Mentira, ela pega a gente e manda ver. Contato é 9... Tem gente que não sabe dar telefone, né? Emenda tudo. Nossa, sinceramente, é uma burrice só, mas, sem comentário, Calacoco, 965 668 Olha, gente, separa o 9, por favor. 9 9, 1, separou. 6568 6902 9 3, 4, 7 Não dá. Não dá, hein? Não dá. 96568 6902 To me concern a quem tem essa bosta. Obrigado, abraço. Muito obrigada, parabéns. Um abraço para vocês. Então, depois do Marcos Moran, vamos chamar Alexandre Veloso. Alexandre, onde estás? Maurício, enquanto o Alexandre vem, quem é aquele que surgiu aqui com um... Tarcina Cruz. É, no pistô, pistô, pistô de botão. É tropeete, é tropeete. Calma. Maravilha. Maravilha. Tem aquele pé aí, você tem aqui, um minuto. Vem aqui, pra mostrar o que é isso. Maravilha. Que beleza. Parabéns, querido, parabéns. Parabéns, querido, que beleza maravilhosa. O que você fazia é muito importante. Nesse pistão, você tá careca de saber. Parabéns, querido. É isso aí. Então, vamos dar continuidade. Vamos trazer o grande cantor e compor esteira da Portela, Alexandre Veloso. Chega lá. Obrigado. Pra frente. Obrigado. Uma satisfação, mais uma vez, estar de volta nesse programa, que a gente gosta tanto. Meu parceiro Paraná, faz aquele Ré menor aí. Vamos cantar o Zequete da Portela. Que tal? O lendário show do Teatro Opinião, que fez história na cultura da cidade do Rio de Janeiro. Podem me bater, podem me prender, podem até deixar-me sem comer, E eu não mudo de opinião. E eu não mudo de opinião. Daqui do mundo eu não saio não. Daqui do mundo eu não saio não. De novo. Podem me bater, podem me prender, podem até deixar-me sem comer, E eu não mudo de opinião. E eu não mudo de opinião. E eu não mudo de opinião. Esco de novo. Estou pertinho do céu Sim, eu vou vir amanhã Estou bom, estou pertinho do céu Podem me bater, podem me entender Podem até deixar de ser o meu E eu não mudo de opinião Aqui no morro, eu não saio nada Aqui no morro, eu não saio nada Se não tem água, eu cujo o povo Se não ficar, eu conto o outro E ponho o açúcar e deixo andar Deixa passar, deixa passar Podem me criticar Diz que eu não mudo de opinião Se eu morrer amanhã Estou pertinho do céu Sim, eu vou vir amanhã Estou pertinho do céu Estou pertinho do céu Estou pertinho do céu Muito obrigado Muito obrigado, rapaziada Parabéns, parabéns Deixe o contato aí Olha que o Moran frisou tanto esse contato Contato, é, pois é Ele deixou o recado O recado ficou dado aí Contato, Rio de Janeiro 21 99133-4879 21, DDD 99133-4879 Valeu, obrigado Maurício Obrigado a todos Parabéns, parabéns Muito obrigada Vamos dar continuidade agora Vamos lá Vamos dar continuidade Chamando agora também Uma grande cantora também Conosco aqui Cantora querida Compositora Uma grande figura Rita Ribeiro Rita Cadê a Rita? Ritinha Rita Ribeiro Oi, que bom Oi querido O que vai ser hoje? Prazer em conhecê-los pessoalmente Isso Muito obrigada Ao Moraes E a senhora Cris Vamos lá Quem souber Pode acompanhar aí Um dia Você vai Pensar direito E vai procurar Um jeito Para mim Pedir perdão É bem melhor você Pensar agora Antes de chegar A hora Da nossa Separação Eu já Derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes Chorei Minhas mágoas Só porque Eu te amo Demais Olha amor Dediquei a você Minha vida E estaria Do meu sonho de amor Fiz você A rainha E você vem falando Em separação Meu amor Essa não Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra viver feliz Moraes 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 Grande Moraes Moraes É bem melhor Você Pensar agora Antes de chegar A hora Da nossa Separação E eu já Derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes Chorei Minhas mágoas Só porque Eu te amo Demais Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Do meu sonho De amor Fiz você A rainha E você vem falando Em separação Meu amor Essa não Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu 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 não quero ouvir Me desculpas Tô Lamento Porque tudo que eu fiz Gente, obrigado e desculpa aí pela vergonha que eu passei Foi pra lhes ver feliz Belíssima voz Belíssima voz, grande interpretação Belíssima voz, grande interpretação Mas é a tal história A gente não conhece o vizinho É verdade Então não sabe se dá bom dia ou não Não, não, claro É verdade Gente, um abraço E o telefone É nove Como é Marco Moran Nove Oito meia Oito meia Oito três Dezesseis Já, já errou Nove Oito meia Oito meia Oito meia Oito três Dezesseis Rita Ribeiro Oficial No Youtube Tá bom? Um beijo no coração Para curtir o meu trabalho Obrigado a todos vocês Parabéns pela voz Pela interpretação Lindíssima E tá muito bonita também Obrigado Muito bonita Eu queria só lembrar Que agora é uma De cada vez Para todo mundo cantar Tá bem Então agora Agora Aqui é ditadura Só pode cantar uma Daqui pra frente É por causa do tempo Viu? É por causa do tempo Já dá tempo de todos Então vamos lá Agora vamos chamar Darcy da Cruz E Elenice É dupla? Pode acompanhar Pode acompanhar Ah Darcy Você é o Darcy É o Darcy da Cruz Você é o Levençoe Querido Isso Darcy da Cruz O homem do trompete O homem do trompete E a Elenice Cadê a Elenice? Elenice Suárez Elenice Oh Chegou a Elenice Linda Linda Então vamos lá Darcy da Cruz E a Elenice O que vai ser de Elenice? É que nós vamos Ele vai me acompanhar Também Parece até uma dupla Que você vai ver É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Olha É a primeira vez Que eles estão aqui No nosso bate-pato Boa tarde Boa tarde A nossa vida é bom Fracassou Não dá mais pra aturar Em cada lado da casa A outra A outra Que parece chorar A solidão e a dor Nas poeira Nas poeiras E a nossa cama arrumada Amanhece sem desarrumar Qualquer sangra em nós Sensação de zangar e brigar Logo você fez seu topo Lágrimas desarrumar Eu não culpo a vocês Eu somente abri E me dei Me dei demais E assim Fui chegando Chegando ao fim Eu não quero você Me culpando assim Pois o desamor Que viveu Te cansa sem fim É isso aí É isso aí Chegando ao fim A nossa vida é bom A nossa vida é bom A nossa vida é bom Não dá mais pra aturar De cada lado da casa A outra Que parece chorar A solidão e a dor Somos Na poeira do ar Na nossa cama arrumada Amanhece sem desarrumar Não quero sofrer o coração Sensação de zangar E zangar E zangar e brigar E se repito A nossa vida é bom E não culpo a vocês Eu somente abri Que me dei Me dei demais E assim Fui chegando Chegando ao fim Eu não quero você Eu não quero você Sem culpando assim Pois o desamor De viver Te cansa sem fim Eu não culpo a você Eu não culpo a você Eu somente amei Que me dei Que me dei Me dei demais E assim Fui chegando 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 ao fim Eu não quero você Eu não quero você Se culpando assim Pois o desamor De viver Te cansaste Enfim Enfim Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Olha, antes de deixar o contato Eu quero dizer o seguinte Lindo Você cantando Acompanhada Você, Lenício Darcy Olha, vocês são maravilhosos E essa música é nossa Desamor É de vocês Mais uma salva de palmas Que beleza Que beleza Olha, quando as almas se encontram Quando as almas se encontram Os corpos respondem cantando E tudo acontece de bom Tudo de bom Olha, parabéns Já estão convidados a participar aqui do Colôs Se puderem No próximo mês Se estivermos aqui Se estiverem aqui Morando lá na Paraíba Paraíba, bichinha Com pessoa, bichinha Oh, que bom Um abraço aí aos paraibanos Aos conterrâneos Que estão aí Olha, eu tenho que parabéns Para os paraibanos Os nossos espectadores paraibanos Não é também, né É, vamos ver É, tá por causa do horário Telefone Mas olha aqui O telefone O contato Repetido aí Vamos lá O contato É, DDD 83988117969 O nosso telefone para contato Vamos repetir DDD 83988117969 Parabéns, querido Parabéns Parabéns ao casal Parabéns ao casal Lindos vocês Maravilhosos Agora vamos dar continuidade Vamos dar continuidade agora Valdeci Alamino Valdeci Alamino Palmas para o nosso Valdeci O que vai ser, Valdeci? Eu vou cantar de Roberta Miranda Em Mato Grosso De igual pra igual Oba! Se mentiu Quando jurava pra mim Fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu Sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu canto eu entrei Por pensar que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Somos dessa recordação Toca em mim Hoje eu descobri que você não tem nada Não podemos seguir junto nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me enganava E vou brindar O que serve a gente Pode ser com ele Vai morar! Vai morar! Vai morar! Vai morar! Vai morar! Vai morar! E não toque em mim Hoje eu descobri que você não tem nada E não podemos seguir junto nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu te amava A força me enganava De golpe igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Feliz Obrigado! Valeu! Contato aí, deixa o telefone aí pra nós Ah, é 998-4969-22 Ou então na casa do compositor, né? Faltezinho, parabéns Você casadista é melhor A Cris Cadê a Cris? Cris! 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 Olha aí pra mim Cris! Cris! Cris mora! Chegou a Cris, querida Cris Obrigada, obrigada aí pelo carinho de vocês Para quem não crê Para quem não crê Para quem não crê existe a Cris Eu quero mandar um beijo pro pessoal de São Luís lá no Maranhão E falar que vamos estar lá levando o samba No Rio de Janeiro a partir de setembro O que senhor? Vai levar pra onde o samba? Levar o samba pra São Luís do Maranhão Nossa senhora! Vamos levar a Negra Maluca, o Zé Carioca E vamos fazer lá, fazer uma participação do encontro de folclore do Maranhão Você vai ser a Negra Maluca? Não, eu já sou a Negra Maluca do Moraes Já é a Negra Maluca do Moraes Ah, a Negra Maluca do Moraes Mas quem tá rindo? Vamos lá já Chorei Ai, eu chorei Ai, eu chorei Não procurei Descobri Todos viram Fingiram A pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Não dá conta por cima Que eu nem quero ver quem não Quero ouvir vocês Chorei Ai, eu chorei Não procurei Descobri Todos viram Fingiram Pelas de mim Não precisava Ali onde eu chorei Porque eu não chorava Não dá conta por cima Que eu nem quero ver quem tava Você! Como é que é? Como é que é? Romano Lá Que eu nem quero ver quem tá Lá Lindo Ali onde eu chorei Só quero chorar Só consigo naquilo É o que eu tava O homem de moral Não fica no chão De queira e a mulher Me pega em casa Na mão Reconhece a queda E não desanima Levanta essa corda Coelho e dá volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta essa corda Coelho e dá volta por cima Levanta essa corda Coelho e dá volta por cima Levanta essa corda Coelho e dá volta por cima Valeu gente, um beijo pra vocês Obrigada Palmas pra Cris do Moraes e pro Moraes da Cris Obrigada Palmas gente, cadê a palma? Obrigada A Cris do Moraes e o Moraes da Cris E quem quiser contratar o nosso show É só ligar 21-3402-3608 E vai falar ali com o Moraes Que além de tudo é produtor E quero fazer um convite pra vocês Dia 21 de outubro Estaremos lá Na Tijuca Com o encontro internacional De Acordo de Onjo do Rio de Janeiro E depois a gente vai passar mais detalhes pra vocês Um beijo no coração Obrigada Ela não completou O Moraes é o produtor E é o meu grande amor Ela 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 Moraes é o produtor E é o grande amor Parabéns Parabéns E agora vamos escutar a continuação Vamos trazer Ana Ramalho Ana Ramalho Cadê a Ana Ramalho? Vamos lá Vou comer um peixe frito O barzinho do Zezé E jogar uma sanguja Com a amiga do Lelé E chegando a Raimunda Com a sandália A sandália de Jolet E bebendo a cachaça Depois saiba E beber E também o seu Antônio Só sabendo como é E mais que uma porca Ele é o Zezé E o peixinho vai saindo Com rodelas de irmão E chegando a dor toda E também o meu irmão Esse peixe é pouco Pra servir A tanta gente O Zezé traz mais um peixe Ele dá calor pra gente Esse peixe é pouco Pra servir A tanta gente O Zezé traz mais um peixe Ele dá calor pra gente Esse peixe é pouco O Zezé traz mais um peixe O peixe frito O barzinho do Zezé Amém. Sabendo como é Bebe mais que o porcar Ele é o Zé Mané Um bichinho mais caído Com rodelas de limão Chegando a tudo pra lá Ele também é o meu irmão Esse peixe é pouco Pra servir a tanta gente Os Zé traz mais um peixe Que ele dá calor pra gente Esse peixe é pouco Pra servir a tanta gente Os Zé traz mais um peixe Que ele dá calor pra gente Esse peixe é pouco Pra servir a tanta gente Os Zé traz mais um peixe Que ele dá calor pra gente Que ele dá calor pra gente Obrigada, gente Muito prazer estar aqui com vocês Agora eu vou dizer o meu telefone Que é igual o Moraes 98222663 998222663 E o meu Facebook é Rana com um H na frente E um M só Rana Ramalho Pode me procurar Que eu vou aceitar Que é público E lá eu tenho As minhas músicas Tô tocando violão Tem várias músicas Graças a Deus É um dom, né? A gente é pobre Mas a gente inventa E o seu CD? Quanto CD será? Ah, eu já tenho Vários CDs Porque eu já gravei Pra Rádio Globo Ganhei concurso de marchinha Aquelas coisas todas E também De escola de samba Mas Eu tenho CD autoral Tenho dois E agora vamos chamar O grande doutor Compositor Hélio Esquerdinha Chega mais Esquerdinha Pela Esquerdinha Pela Esquerdinha Pela Esquerdinha Pela Esquerdinha Esquerdinha Parabéns Pela Esquerda Pela Esquerdinha E por todos os lados É o Hélio Esquerdinha Palmas pra ele, gente Vamos se aplaudir Vamos se aplaudir Vamos se aplaudir Ele, gentil Vem lá Vem se aplaudir Vem se mesmo Noite, noite, oh, noitinho Minha confidente Noite que sabe o segredo Essa é uma canção Essa é uma canção Para lá, para lá Você sabe o segredo Noite, noite, oh, noitinho Minha confidente Noite que sabe o segredo E tanta gente Chama o midi ébrio Ébrio Louco, tudo em mim Socorro na boca de quem Não gosta de mim Não gosta de mim Chama o midi ébrio Chama o midi ébrio Não sabe quem me ocorre 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 Outra é a dor, outra é a dor Somos uma arte A busca é logo, é de meldoria, é de ciência E como um pouco mais caro, a dessa é a pena A não pode mais ficar mais Muito obrigado, ó, obrigado Casa do compositor, 22, 20, 49, 11 Casa dos compositores, muito obrigado, gente Um abraço, parabéns, até a próxima Um abraço, querido E agora, Montezuma, né, Montezuma Vamos contar com o Daniel Raimundo Sampaio, 19 Há um beijo lá no Jardim Botânico do Vilar do Estéreo Falei pra uma pessoa, para onde, Montezuma? Falei no Jardim Botânico Beijo no Vilar do Estéreo Mas peraí, você mandou o beijo, disse onde é E não disse pra quem manda o beijo Para ver os vizinhos Para ver os vizinhos Para ver os vizinhos Lá na cora já entra o sapato E vê tua televisão Lá na cora já entra o sapato Música 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 991-3133-91 991-3133-91 991-3133-91 Montezuma do Tamborim Montezuma do Tamborim Palmas para ela Será? Quem sabe, né? Vamos esperar, vamos aguardar. Milagre existe. Ó, e agora então Só nos resta Cantar de novo Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Gente, até o próximo programa Muito obrigada a todos Foi uma alegria gravamos aqui com vocês hoje Dois programas Então vamos lá Cidade Maravilhosa 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 E olha tudo que eu perdi, porque o fico é gelado E olha tudo que eu perdi Amém. Amém. Amém.